E nós começamos te contando que na primeira entrevista após o segundo turno das eleições, Ratinho Júnior afirmou que vai manter o relacionamento institucional com o governo federal eleito. O governador reeleito ainda não tinha dado nenhuma declaração sobre o resultado das eleições logo após o resultado ter sido declarado no dia 30 de outubro, a lições presidenciais, portanto. Ratinho Júnior apenas se manifestou por meio das redes sociais. O chefe do Poder Executivo está em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, participando do evento Governo 5.0 Desenvolve Paraná, Sustentabilidade e a Serviço da População. Ele falou com a imprensa ontem e sobre o governo eleito, Ratinho Júnior fez questão de ressaltar que vai manter um relacionamento institucional. A gente está com um problema nesse trecho aqui do vídeo, já vamos consertar isso para colocar no ar essa primeira declaração de Ratinho Júnior em relação ao governo eleito presidencial, governo federal e nós temos esses dados para trazer daqui a pouquinho então para vocês, já que ele se posicionou em outros momentos dizendo que iria ter um comportamento institucional. Olha, o governador do estado também falou sobre a interdição da pista da BR-277 no sentido litoral que já dura mais de um mês e tem causado prejuízos para o transporte rodoviário e também transtornos para os motoristas. Segundo Ratinho Júnior, o governo do estado está pressionando o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para solucionar o problema. Assim como afirmou o governador, o DENIT informou em nota que decretou situação de emergência na BR-277 para celebrar um contrato de urgência e para que seja emitida a ordem de serviço para a obra de recuperação. A solução que será empregada no trecho interditado será a execução de uma tela metálica com grampos, com a instalação de barras por meio de perfuração e injeção de cimento na encosta da serra. A previsão do DENIT é que essa obra seja concluída até o dia 12 de dezembro. Ratinho Júnior também foi perguntado durante essa entrevista em Foz do Iguaçu sobre a reforma administrativa que está para ser encaminhada para a Assembleia Legislativa. Ele não quis adiantar nomes, mas afirmou que o texto deve chegar na Casa Estadual de Leis na próxima semana. Fontes com acesso ao Palácio Iguaçu informaram que o número de novas pastas deve chegar a nove, incluindo a criação de 500 cargos comissionados para comandar essas estruturas. A previsão é de que estas vagas possam vir a custar 400 milhões de reais para os cofres públicos. No começo do primeiro mandato, em 2019, o governador reduziu de 28 para 15 o número de secretarias. Agora, caso se confirme essa expectativa de aumento, o número total de pastas deve chegar a 24. Está aí, portanto, o Ratinho Júnior deu essa entrevista a vários vínculos de imprensa. Ele também deu uma entrevista grande à TV Estadão, do Jornal Estado de São Paulo, em que ele se colocou como oposição à Lula, reforçando essa questão de relação institucional e falou com duas letras. Apesar da adesão do PSD, que o partido dele é o governo, eu serei oposição e deverá fazer um governo mais liberal do que o governo Lula promete ser. É importante falar aqui o seguinte. Vamos lá, por partes. Primeiro, ele falou sobre a questão institucional, que é isso que se espera de um gestor público republicano. As pessoas têm relações diferentes, mas têm que lutar pelo bem-estar de todos. E o que a gente espera aqui no Paraná, o Paraná que falou não a Bolsonaro, só ver o resultado das urnas aqui no Paraná, é que o governo federal trate o Paraná como o Paraná merece, como um estado que gera muitas riquezas. Somos a quarta maior economia do Brasil. O resultado saiu ontem, inclusive, do PIB, segundo o IBGE. Somos a maior economia do sul do país. E nós temos que ser tratados como tal. Ninguém quer mais nada além disso. Sobre a questão da estrada lá, você veja. É o que a gente quer do governo federal. A estrada é federal. Demoraram um mês para fazer licitação, Bia. Daí, não sei se é coincidência ou não, quando nós cobramos aqui, no outro dia surgiu uma data. Não tinha data. Vocês lembram disso? Vocês acompanham aqui o jornal. Vocês sabem disso. Qual foi a notícia que a Bia trouxe ontem ontem? Olha, não tem nem data que vai começar a licitação. Então, aí cobramos aqui. No outro dia, tem data agora, né, Bia? Dia 12 de dezembro, segundo a promessa. 12 de dezembro, a partir da declaração de uma situação de urgência, né? Que poderia ter sido feita antes. É porque não é urgente. A estrada que liga o segundo maior porto do Brasil não é urgente para muita gente. Talvez eles tenham escutado, Pedro. Talvez alguém lá, olha, é verdade, tem o Porto Paranaguá lá. Vamos fazer uma questão emergencial. Que bom, que bom. Obrigado. E, novos paranenses, agradeço que vocês conseguiram enxergar isso. E, em terceiro lugar, essa notícia do aumento das secretarias não é boa. Vamos falar aqui, sem colocar a peneira no sol. Vai aumentar 400 milhões a conta por ano. Por quê? Para quê? Se o governo tocou bem até agora, para que aumentar? A pergunta é essa. Quatrocentos milhões a mais por ano. Quinhentos cargos em comissão. São aqueles cargos dos apadrinhados. Que nem sempre tem a questão técnica envolvida na decisão da contratação. E muito mais de quem indicou. Então, a notícia não é boa. Mas vamos em frente. Vamos ver como é que vai ser isso aí. O importante é que o Paraná continue avançando. Você veja, Pedroso, nós recebemos a notícia de que conseguimos ser a quarta maior economia do país. E, em troca, recebemos também a notícia que vamos ter que pagar uma conta de 400 milhões a mais por ano. Olha, o que a gente espera, tanto do governo federal, quanto do governo do estado do Paraná, que acaba de ser reeleito com uma margem histórica, é que o poder público, Marque, ele não atrapalhe. Que ele não atrapalhe, que ele faça a sua parte. Quando a gente fala dessa criação de possíveis novas secretarias, novos cargos, além de pagar a conta, que já é um absurdo, tá? A gente acompanha aqui, em vários momentos, todos os governantes reclamam, olha, a gente precisa arrecada mais, precisa corrigir impostos, precisa de um tributo ali. Tenho dúvidas da redução do ICMS, vai prejudicar a economia ou não. Mas nem na hora de criar tributos, na hora de criar cargos, na hora de transferir mais recursos para o MP, na hora de ficar fazendo bondades com o orçamento, aí não se preocupa, ninguém se preocupa. Governo federal, municipal, estadual. Ninguém se preocupa daí se você vai ter dinheiro no caixa ou não, porque no final, Marque, somos nós que pagamos a conta. Agora, além dessa conta financeira, eu sempre tenho uma preocupação do custo burocrático. A gente está falando aqui do DENIT. Um dos motivos, tá? E me desculpem os técnicos sérios do DENIT, mas é que tem gente lá que já está preocupada em saber com quem conversa, de quem deve puxar ou não, ou, deixa eu achar a palavra certa, de quem eles devem agradar ou não, para não usar aquele termo feio, quem eles devem agradar ou não, para permanecer no cargo, para permanecer na boquinha. Porque é isso, a gente tem que chamar as coisas pelo nome que elas têm. Marque, eu fui conversar com algumas pessoas ligadas ao DENIT local, é isso, eles querem saber sobre qual força política eles devem ir lá beijar o anel para manter as suas coordenações, ou gerentes, função gratificada, porque é isso que eles estão preocupados. A urgência de corrigir a estrada, meu amigo, é a urgência dos motoristas do Paranaense. Eles estão preocupados com o que vai acontecer dia 1º de janeiro com o cargo ou não. Então a gente tem que deixar de lado esses interesses pouco republicanos e pensar nas pessoas. Agora, sobre a fala do governador de não fazer oposição, exatamente isso. O governador pode ter uma oposição ideológica, ele pode ter uma oposição mais dura, mas o que se espera dele não é uma oposição programática, diária ali. Quem tem que fazer isso é o parlamento. Quem tem que fazer isso é o parlamento. A gente espera isso dos deputados que estão, em grande medida, marquem silêncio. A gente espera dos senadores que estão, em grande medida, em silêncio. Eles, sim, devem estar lutando ali para entender por que o projeto do pedágio do Paraná não avança. Por que essas coisas estão atravancadas? Por que a comissão de transição está escutando o Quiorato, deputado estadual, e os nossos deputados não estão ali se manifestando? Isso, sim. Então, a oposição do Ratinho deve ser cobrar o seguinte, que o Paraná seja tratado com devido respeito, que aquilo que aconteceu em gestões anteriores do PT, Marcos, que a gente não pode esquecer do governo Dilma, da perseguição que o Estado do Paraná tinha, nem empréstimos internacionais avançavam, tinha autorização da Secretaria de Desouro Nacional. Então, assim, o Paraná merece ser tratado com respeito. Agora, até porque nós transferimos, Marcos, em impostos, mais de 60 bilhões por ano para o governo federal e recebemos apenas 20. O Paraná merece respeito e merece um tratamento adequado pelo tamanho que tem. Porque aqui não vive somente parnaenses, somos todos brasileiros também e merecemos respeito.